Fala galera, Game Pra Pc na área, trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje estamos de volta aqui com o Midnight Club 3 Double Edition Remix Turando carros, né, e o carro de hoje é esse que vocês estão vendo de fundo O Cobalt SS, um carro muito top, cara, me pediram pra tunar ele Me pediram pra tunar o Sport Concept, o CVLSS Esses carros eu irei fazer nos próximos vídeos E se vocês quiserem dar dicas de carros também pra eu tunar é só dizer aí nos comentários que a gente vai trazer com certeza Porque eu tô rico nesse jogo, como eu já falei Vamos lá, começando pela tunagem aqui hidráulica, né, e na questão da performance Com certeza só tem esse estilo, apesar que eu nem uso, né, mas na verdade é airbags, né Eu mexi da hidráulica, mas eu tava viajando, é airbags Bom, a gente começou no airbags, agora a gente vai lá pra parte da detalhes shops Detalhes shops na parte da placa, né, deixar aquela placa padrão da Dub Que eu acho que fica legal, né, pra carros assim Vamos mexer na parte do decalque já Beleza, galera, já mexi na parte dos decalques também Beleza, a parte já foi toda feita A primeira coisa que eu gosto de fazer, tunando é detalhes shops É uma sequência que eu sigo E assim eu não me perco, sabe, por isso que eu começo por ali Vamos ver agora uma body legal pra ele, a parte da frente aqui Eu vou tentar deixar parecida com a original, acho que fica muito legal Essa daqui é bacana, muito top essa 4 Galera, eu gostei bastante dessa 19 Eu vou pegar e colocar ela, achei muito da hora Não olha tanto a aparência do carro, apesar que a de trás é estranha, cara Vou dar uma olhada na de trás agora Na de trás, galera, eu vou deixar a 7, tá Porque todas deixam ele com dois canos de escape Eu acho que o Cobalt não fica bacana com dois canos de escape Vou deixar um mesmo, agora vamos dar uma olhada aí nessa daqui, né Do lado agora Ah, do lado eu vou deixar a 15 mesmo É mais por causa desse detalhe que tem, né Acho muito louco essa 15 pra carros tuners Agora vamos dar uma mexida no capô, né Capô, galera, nesse carro eu vou deixar a fibra de carbono Porque eu acho que esse carro combina bastante com a fibra de carbono Fica muito top mesmo Agora a partir do aerofólio No aerofólio vamos deixar aquele padrãozão mesmo Aquele de fibra de carbono Esse é o melhor aerofólio pra se colocar nos carros tuners, né, cara Não sei vocês, apesar que ele ficou um pouco mais alto pro Cobalt, né Deixa eu dar uma olhada no outro que tem aqui Que é o 5, se eu não me engano Não, na verdade vai ser o 7 mesmo, galera O 7 ficou legal pra ele Não sei se vocês curtiram, lógico, né Mas eu achei que ficou bem bacana Agora na parte do exaustes Vamos deixar aquele padrão, o 2, né Que é o mais legalzinho Esse body traseiro 7 é muito parecido com aquele do Supra Na questão do detalhe, não mudou muita coisa Mas é bem da hora, velho, esse para-choque traseiro E bom, galera, o carro praticamente tá assim por enquanto, tá Cara, essa cor padrão, né, azul dele A mesma do Most Wanted, ele é muito binta pra ele Talvez eu deixe essa cor, tá Mas vamos ver conforme o tempo Como é que vai ficar Vou dar uma escolhida agora nos aros E o aro que eu vou colocar, galera Vai ser esse American Race, o Rebel Claro, acho que ficou bem da hora pra ele, tá Vou dar uma mentada nesse aro, com certeza Aqui não vai ter frescura de botar aro pequeno, não tá Vamos fazer um negócio bem da hora mesmo Bom, vamos botar, vamos tentar botar o aro 20, tá Perfil 2 Então só vai dar pra deixar o 19 Eu vou pelo menos deixar perfil 2 no carro, tá Não vou passar disso não Não vou diminuir mais do que isso não Porque 2 acho que é o mínimo Eu acho que fica bonito pro carro também E aqui vamos deixar 3, 1, 5, né, padrão Vamos rebaixar ele um pouquinho Vamos ver até onde vai Ele vai até o 2, aonde eu queria mesmo O 2 ficou da hora, hein O 2 pra ele ficou incrível, mano Vamos mexer na parte de trás agora A parte de trás, só vamos mexer nessa parte aqui 3, 5, 5, show Já foi tudo feito na parte da body Se eu não me engano Na parte de aros e para-choques Agora eu vou mexer na parte da cor Vamos ver uma cor bacana pra ele Galera, a cor que eu achei top pra ele Não sei se vocês vão concordar Mas que combinou até com a cor da fibra de carbono É uma cor que eu uso meio que padrão pra ele Porque eu já tunei esse carro uma vez Só que não tá do mesmo jeito que eu tinha tunado Parece que ele tá mais bonito que antes Mas essa cor é grey, metálico E fica muito top pra ele Com certeza Vamos mexer aqui no vidro, né Escurecer o vidro E a roda Eu vou dar uma leve escurecida Com certeza Apertei o botão errado até Não vai ser muita coisa Vai ser assim, ó Só pra dar um charme a mais no carro Foi bem pouca coisa mesmo, né Vou deixar vermelha A pincel do frio, padrão Aqui eu vou deixar cromado Aqui neon Neon eu vou colocar nele Com certeza eu vou colocar Porque carro tuner Eu acho que fica legal Botar um Um neon, né Primeiro eu vou dar uma olhada numa cor Deixar esse azulzão forte aí, cara Eu achei que ficou da hora Eu não colocava neon na minha série Eu não coloquei neon em nenhum carro, né Tuner Mas aqui eu tô fazendo essas loucuras Tô botando neon agora Eu acho que no PC Emulando o neon Dá um charme a mais em carros tuners, cara Fica mais bonito No PS3 eu não achava tão bacana não Mas aqui eu tô achando legal Até colocar Beleza, o fight shop já foi tudo feito, né Agora vamos ver Eu vou tentar dar uma olhada, galera Em um vinil Pra colocar nele É isso mesmo Não sou um T-HN vinil Mas carros tuners Eu sinto que merece colocar um vinil E eu vou dar uma olhada aqui, beleza Depois de muito tempo Procurando o vinil Eu achei que esse aqui ficou legal nele, cara Apesar que é caveira, né Essas coisas Mas pra carro musculo, né Eu vou dar uma olhada em uma cor Mas eu acho que vai ser preto e branco mesmo Vai ser o padrão que tá nele Opa, na verdade assim não, né Assim tá tudo preto, pô É esse aqui que eu quero Default Aí sim, galera Eu botei um vinil Coisa que eu não sou muito De colocar em carro Mas como eu falei Carro tuner Eu acho que fica legalzinho É um vinil até padrãozinho, né Pro carro Então, galera O carro ficou assim, ó Espero que vocês tenham gostado do carro, tá Ficou bem padrãozão mesmo Bem menos é mais E agora a gente vai lá fora Dar uma testada nele Eu tô em Atlanta Bora lá então Dar uma testadinha nele padrão Vamos fazer que nem eu fiz no vídeo passado Vou fazer umas três corridas já com ele aqui Ele está em Atlanta, como eu falei Galera, eu vou lembrando vocês Pra dar uma passadinha aí Na descrição do vídeo Onde eu tô fazendo lives no Facebook Cara Tá bombando as lives no Facebook Atualmente eu tô trazendo Need for Speed Most Wanted lá Já verdade, eu já zerei ele lá Em live E agora a gente tá fazendo A série de desafios E estamos também É... Tunando carros, né A galera tá escolhendo Uns carros bem da hora Pra gente tuner Cara, tá ficando Sensacional lá As lives estão bombando Como eu falei, cara Tô de cara Mas se vocês quiserem Dar uma passadinha na descrição aí Passem lá Que vai ser show E também tem os canais parceiros E tem a fanpage aí Do Mastery Plays Bs Onde ele também Onde ele também Está fazendo lives lá Olha só Só Mercedes, hein Mercedes contra Cobalt SS Nossa Tem uma bugada aqui, velho Como eu falei Tô jogando muito Need for Speed Então Por isso que eu vou dar Uma pipocada talvez aqui, tá SME, desculpa Tô trazendo lives Quase todo dia lá Praticamente Cobalt eu acho Meio zoado Que Se der umas lagadinhas Galera Por causa do emulador Isso é meio padrão mesmo Mas como eu falei Eu acho meio zoado Cobalt SS Ah, seu vacilão Veio tua cara Fazer isso mesmo, né Tá louco Mas deixa eu falar agora, né Eu acho meio zoado Cobalt SS Porque quando tu faz Curl Ele freia Ele freia automaticamente Eu acho muito estranho Isso, cara Bom, o cara me trollou, né Agora vamos ver se eu vou conseguir Recuperar isso aqui, né Eu acho que não Mas Como é rodovia Pode ser que eu ganhe vantagem Lá, hein Tá dando bom, hein Já tô em terceiro Tem dois caras na minha frente Nossa, olha essa Meu, cara Olha essa rodovia, velho Tá maluco, cara Não lembrava dessas emoções Desse jogo aqui Mas não lembrava mesmo Cara, que sinistro, mano Olha só, velho Esse jogo aqui Ele tem uma pegada muito especial, né Cara, tipo É um jogo único, cara Sei lá É muito foda, cara Ainda mais trazendo no PC Parece que o jogo tá remasterizado, cara Meu, fica de cara com isso Como o jogo fica bonito no emulador Beleza, vai dar bom isso aqui ainda Ah, cara Eu achei que ia dar bom, na verdade Pensei que ia dar bom O cara me deu uma trollada ali Mas acho que vai dar bom ainda, hein Essa corrida é bem grande Parece Deixa eu dar uma olhada Mas já tá quase no final, pelo menos É o que parece Os caras estão colados, mano Putz, eu fui pelo lado errado ainda Não, eu fui pelo lado bom ainda Nossa, ainda vai dar bom, cara Vou ganhar ainda Caramba, o Cobalt é bom, velho Top pra caramba esse carro Não lembrava que ele era tão bom assim Ainda ganhando pau nas Mercedes ainda Isso que é o mais louco Beleza, galera Bora fazer mais uma corridinha Dá uma olhada, as corridas estão bem longe Maraná, vamos em algum aí, ó Deixa eu selecionar no mapa, né Melhor, né Vamos ver uma corrida que dê bastante grana Tem 13 mil 13 mil ao máximo, o que parece Beleza, vamos selecionar essa de 13 mil Que tá aqui, ó Cadê ela? Ela está aqui É uma Ordered Racer Decisions é o nome dela Beleza, vamos lá, então Bora lá, então Cheguei na corridinha Já sinalizei Show, bora Ordered Racer Valendo 13 mil Só carro classe B contra a gente, né Padrão, o carro tá mais forte Então o jogo resolve dar aquela trolladinha padrão Esse jogo aqui é uma caixinha de surpresa, velho Já peguei o vácuo Já peguei o vácuozinho, eu vou usar Entendendo a parte errada, né Fazer o quê? Tô mal destreinado no jogo Então o mapa eu não decoro mais tão bem, né Fazer o quê? Meus caras tão voando ali, velho Pô, eu vou por fora aqui, ó Que essa parte aqui vai dar certo também Ó, se eu perder essa corrida não dá nada, galera É só pra brincar mesmo Fazer o quê? Não dá pra ganhar todas, né Então, vamos reto Vamos reto Reto que vai dar bom o negócio Nossa, cara Tá dando umas alagadinhas Mais do que o normal Isso que é o mais engraçado Às vezes o jogo Tem mãe das bugadinhas E ele tá com a configuração mais top Que eu achei Pra rodar legal aqui, né E é engraçado Às vezes ele nem trava Às vezes ele dá essas alagadinhas Vai dar nada Vamos lá Esse caminho eu sei, hein Esse caminho eu conheço Vocês tão me tirando, né Tá me tirando, mano Ah, me trollou Caramba, velho Me trollou demais Dá uma olhada Essa corrida até que é grande Ó, tentou me trollar de novo, hein Vê se o cobot é bom mesmo agora Cara Cara, nem reparando Que esse aerofólio Ele é muito alto, cara Não achei que ficou tão legal, não Deve ter colocado um normal nele Os corvetes tão aqui ainda? Caramba Tô colado nos caras Batei ele entrar Pra tentar pegar o vácuo, né Sai da frente, mano Deixa eu ganhar essa parada aí, velho Salvar aqui, então Boa, guri Salvamos Ai, cara Deu ruim No final deu tudo errado Ai, sacanagem, cara Não vou conseguir ficar nem em terceiro Caramba, velho Que cagada, cara Nossa Tava uma embalada Fui lá, bati no carro Perdi a corrida Vou ficar em terceiro ainda Ó Achei que eu não ia ficar nem em terceiro Tá bom, né Fazer o quê? Esse jogo aqui é complicado Esse jogo aqui é sinistro Sinistro demais 1.600, né Grana Grana não importa Tá tranquilo Tranquilo e favorável Vamos fazer mais uma corridinha agora Bora lá, então Fazer um Circuit Race Valendo 10 mil dólares Ó, Suprão, hein Só Supra Charger SRT8 Caramba Tem uma Lancer ali do lado, hein Só carro top, mano Vamos lá, Suprão Dá um vácuo, hein Meu, Supra tá largou Pior do que eu, parece Bem estranho isso Circuitinho aqui Parece ser massa, hein As corridas em Atlanta São muito tops Vamos lá, hein Polícia já tá aqui O Impala V12 Biturbo Esse Impala da polícia Eu vou te falar, hein Dá uma loucura, mano Ah, esse circuitinho aqui É massa Só que ele é Complicadinho Deixa eu falar que ele é bem Complicadinho mesmo Vamos entrar também Ai, cara Meu, aí eu exagerei Aí eu exagerei, cara Vacilei demais Valeu, Supra Ai, cara Caramba, velho Eu só tô fazendo cagada, velho Que isso Meu, o Supra tá me dando mais sorte De co-bot Tô horrível Também eu quase nem jogo mais isso aqui, velho Nossa Aí, ó A desgraça, velho Minhas skills aqui Tão muito ruim Ainda mais a polícia Querendo me trollar aqui, ó Ela tá colada Eu tô na frente da polícia, pelo menos Pelo menos alguma coisa, né Vamos ver Última volta agora Nossa, velho Ô, policia Deixa em paz, né, pô Não tô te fazendo nada Só vagabunda Isso é chata pra caramba, velho Maluco Vem, policia Vem, Tom Vem, se tu manja Aí tu não vem, né Ah, ficou com medo Vou ficar em último, né Fazer o quê Faz parte Vamos lá, hein Vamos segurar a lanterna Pensei que eu ia conseguir ficar numa posição boa Ah, mesmo batendo Vou bater no cara, vai Descoltar, já vem alguém Mas, galera Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, tá Se gostaram, já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito, né Compartilha o vídeo pra ajudar a divulgação E os parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleça os links Para estar na descrição do vídeo também Beleza, falou E até mais